Pires saindo do seu esconderijo Legal Kire, eu vou com você Eu vou com você pra dentro Kire Eu te dou a cobertura Vamos, vamos Eu te dou a cobertura, vem Eu te dou a cobertura Kire Pode ficar tranquila Eu te dou toda a cobertura Kire Venha, até mesmo Kire Venha, venha Venha comigo Eu te dou a cobertura Não tá com confiança? Venha Tá olhando pros lados pra ver Se não há gatos por perto Gabon tá deitado Tranquila, olha, tá bom Tem que se alongar, né Depois de uma posição tão desconfortável como a sua Embaixo da máquina de lavar Tá tudo bem Kire Você continua sendo a nossa favorita Saiu, ela tá indo, aos poucos Tá tranquila Tá tranquila Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau